Olá, olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal, haha, dinossauro animal! Uau, minha nossa! Olha o que tem aqui hoje, pessoal! Um montão de animais na lama! Nossa, aqui tem animais selvagens, tem animais da fazenda, tem animais domésticos, tem animais marinhos! Uau, tem um montão de animais, não é mesmo? Mas e aí, pessoal? Então vamos lá? Vamos lavar todos esses animais que estão sujos de lama? Vamos conhecer eles e aprender o nome deles também? Ah, claro que sim, né? Então bora lá! Cavalo! Tigre de bengala! Tigre de bengala! Galo! Rinoceronte! Hipopótamo! Hipopótamo! Urso panda! Camilo! Tubarão martelo! Sapo! Capivara! Girafa! CROCODIL! CROCODIL! ANTILO PICODU! LOBO! LOBO! GANSO AFRICANO! GANSO AFRICANO! BIZÃO! ELEFANTE! VACA! ELEFANTE MARINHO! ANTILO PICODU! ANTILOPE ORIX! CACHORRO! CAMALEÃO! ORANGO TANGO! FENECO! FENECO! ALCE! OVELHA! OVELHA! Lagosta! Tatu! Boi! Peixe palhaço! Silvio! Silvio! Baleia beluga! Esquilo! Macaco dourado! Leoa! Pinguim imperador! Hiena! Opa! Só esse bichinho aqui que não se sujou na lama, hein? Haha! Mas agora ele vai se sujar! Haha! Prontinho! Nossa! E olha esse animal! Bem grandão, hein? Peraí que eu tenho que lavar bastante esse animal que ele é muito grande! E esse animal aqui é a zebra! E esse animalzinho aqui, será que vocês conhecem? E esse animalzinho aqui é o gato! Prontinho, pessoal! Lá vamos todos os animais que estavam sujos de lama, não é mesmo? Então é isso! Eu vou ficando por aqui! Mas eu espero vocês no nosso próximo vídeo, hein? Olha minha nossa! Um gorila! Ha! Que da hora, hein? Então é isso, pessoal! Tchau, tchau! Tchau!